Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta no Planet W. E hoje eu vim aqui para falar, acho que vocês já sabem, porque quando eu estou de cabelo solto é para falar de cabelo, né? Na verdade eu estou aí na campanha Hashtag Coxsaburai. Essa semana eu dei uma cortada no meu cabelo, né? Normalmente eu sempre corto essa parte de trás e manter a parte da frente para conseguir usar o cabelo solto e também prender, né? E hoje o tema de hoje é sobre os tratamentos que eu fiz contra a calvície minoxidil e finasterina. Olha, sei que vocês estão vendo esse vídeo, muitos já fizeram tratamento ou estão fazendo tratamento e querem saber o que eu estou achando ou o que eu acho. Bom, enfim, quando o meu cabelo começou a cair, mais ou menos há 10 anos atrás ou 15 anos atrás, lá para... Bom, eu estou com 35 anos, meu cabelo começou a cair, que eu notei mesmo com 22 anos. E foi aí que eu iniciei o meu tratamento com o finasterina. Enfim, procurei uma dermatologista, né? E ela me falou que só existiam dois tratamentos, né? Pelo menos naquela época, hoje eu não sei como é que está, porque eu não faço nenhum tipo de tratamento, né? Quem já viu o meu vídeo, eu vou deixar o link aí para vocês verem. Eu já fiz transplante capilar, vou deixar aí para vocês verem. Não vou falar sobre transplante capilar, quem quiser veja o link. Quando eu iniciei o tratamento com o finasterina, né? Eu procurei a dermatologista e naquela época ela falou que só existiam dois tipos de tratamento. Que no meu caso, sim, era hereditário. Meu cabelo iria cair, sim. Que eu tinha que fazer já o uso da finasterina para o resto da vida, tomando uma cápsula diária. Agora eu não lembro a grama da manipulação, acho que era um grama de finasterina, né? Bom, enfim, comecei a fazer o uso durante três meses, ok? Tudo perfeito, tudo maravilhoso. Eu me lembro que na consulta foi muito rápido e ela não me falou sobre os efeitos colaterais. Quando eu fui na farmácia de manipulação para mandar manipular, cheguei a pedir para chamar a farmacêutica chefe para perguntar sobre os efeitos colaterais. Eu lembro que ela não entrou muito a fundo, mas falou que talvez provocaria ressecamento nos lábios. Mas nada muito assim que não tinha muitos efeitos colaterais. Fiz tratamento durante três meses, né? E eu tinha os compromissos para exatos três meses. Quando entrei no quarto mês, que eu mandei manipular novamente, aí vieram todos os efeitos colaterais possíveis. Aí eu comecei a pesquisar na internet, né? E eles falam que a cada, sei lá, apenas 1% das pessoas tem efeitos colaterais de tudo e eu tive todos. Na época eu estava malhando bem forte, pesado. E o primeiro efeito que eu percebi foi assim, eu comecei a emagrecer, né? Então eu estava com mais massa, mais forte mesmo. Eu comecei a perder essa massa, comecei a sentir um pouco de cansaço, baixo libido, né? Problemas de ereção também eu tive, que eu acho que é importante falar que também se percebe muito isso. E basicamente quando você procura sobre os efeitos colaterais da finasterida, eu comecei a ter todos. Eu acho que ele é um bloqueador, né? Do hormônio que causa calvície. Eu não sei, eu nunca procurei saber a fim, mas eu acho que ele deve ter bloqueado um pouco a testosterona, alguma coisa assim que me causou todos esses probleminhas aí, né? E como eu já estava lendo, tudo eu resolvi suspender. E numa das pesquisas que eu fiz, falaram que apenas em uma semana você já revertia esses efeitos colaterais e tudo normalizava e realmente aconteceu isso, normalizou, né? E eu lembro que em uma semana assim as minhas costas encheu de espinho. Eu acho que ela estava liberando os hormônios novamente e desisti, nunca mais tomei finasterida. Eu lembro que eu ainda tinha manipulado o frasco para mais três meses, eu passei para frente, dei para um amigo meu, falei para ele das causas, mas tem gente que não tem. Eu tive todos os efeitos colaterais, não tomo e não tomaria de novo. Passado isso, eu resolvi fazer o teste do minoxidil, né? O minoxidil eu nunca fiz uso a longo prazo, mas eu fiz várias vezes. Usei, parei, usei, parei, usei, parei. O pós-transplante você tem que usar pelo menos seis meses o minoxidil. Quando eu fiz o transplante eu usei certinho tudo, porque ele dilata para o folículo conseguir crescer, né? Então é importante você estar usando isso após o transplante capilar e eu usei o spray. Mas eu desisti do uso, por quê? Eu gosto de usar o cabelo comprido e tudo, e eu não gosto do aspecto do minoxidil. Quando você usa, eu tentei manipular em gel, em líquido, em álcool de cereais, coloquei perfume, tentei várias vezes, mas eu não gosto porque quando você usa, dá o aspecto do cabelo ficar pesado, oleoso, grudento. Eu até cheguei a cortar o cabelo e usar o cabelo mais topetinho, em formato em gel. Nenhum jeito deu certo. Então eu falei assim, para mim não adianta você ter cabelo, o cabelo está engorduroso, pegajoso. Então assim, o que adianta você ter um cabelo, o cabelo está sempre com aquele aspecto sujo, nojento, porque o minoxidil é um spray uso tópico, né? Você tem que lavar o cabelo todo dia e fazer o uso pelo menos duas vezes ao dia. Então eu falei assim, para mim não adianta, melhor deixar cair tudo. Foi quando eu comecei a pesquisar sobre o transplante e fiz o transplante capilar, que está aí no link, vocês vejam. E o vídeo de hoje foi isso. Quem quiser saber mais sobre isso, é só deixar nos comentários, me procurar que eu volto a fazer um outro vídeo, tá bom? Então muito obrigado, dê o joinha, se inscreva no meu canal que sempre tem novidade. Eu abordo vários assuntos e estou aceitando sugestões, tá bom? Fui, tchau!